A professora doutora Luísa Ponciano foi ao nosso espetáculo Ei Mulher, com base nas seis deidades femininas e urbanas e, assim, nos fez o convite para integrarmos para o projeto de extensão geopoética do Orum ao Aie, A Terra que Atravessa o Tempo, uma interface entre a mitologia afro-brasileira, as artes cênicas e as geossciências. Uma das principais questões é a gente passar da forma mais lúdica possível um resumo do que é essa magnitude da história da Terra e também para a gente poder entender melhor que a nossa presença no planeta é, na realidade, muito recente, muito breve, muito insignificante, apesar de todos os impactos que a gente já causou. Eventos como esse, projetos como esse, eu acho que devem ser muito valorizados, porque, certamente, vocês serão geólogos e não sei quais são os cursos que estão aqui, mas vocês serão profissionais melhores.